Partida Everton, pega bem de fora, ajeitou, bateu pro gol! Em si, Luiz, Diego deu um corta-luz, Lido, Arrasca entrou na área, cruzou! Gerson, na inteligência do meio campo, ainda Arrasca, por elevação, Gerson recebeu, tocou! Pro Gabigol não vale! Impedimento marcado! Mas a jogada foi toda trabalhada na beleza. Olha aí o passe pro Gerson, vamos ver o replay? Rapaz, a posição era legal, hein? Silas recupera, vem na velocidade o atacante da equipe do Madureira, ganhou do Isla, na canhota, vai cruzar pra área, cruzou! Olha o toque! Bruno Santos chegou finalizando dentro da área, na saída do meio campo, Robro Negro passa do primeiro, do segundo, abre bola pro Everton, trouxe pro meio de canhota! Ela passa à direita do Felipe Lacerda! No toque do Bruno Henrique, passe pro meio, Diego invadiu a área, bateu! Na trave de novo, Arrasca ajeitou, Everton bateu pra fora! Uma pressão, o rubro negra, no cruzamento do Felipe Luiz! Caeta, Felipe Luiz levanta a cabeça, o passe curtinho pro Arrasca, tentou por baixo, Gerson, BH bateu pro gol, em cima do Breno! A bola vai saindo, o Bruno Henrique tenta a proteção, caiu! O árbitro acaba marcando, penalidade máxima! Aos 15 minutos do primeiro tempo! A penalidade máxima tá marcada! Vem pra bola a Gabi, de perna esquerda, 71 gols com a camisa do Flamengo, bateu pro gol! É pra comemorar... Gol... Gol... Do Flamengo! Gol... Hoje tem gol do Gabigol! Sempre tem gol do Gabigol! Na marca de 16 minutos do primeiro tempo! Da batida que ele vai, ele fica esperando a movimentação do goleiro, é impressionante! Aqui o Madureira ataca, olha o chute de fora da área! Pra Diego! Agora sim, Felipe Luiz! É o lateral esquerdo do Mengão, cruzamento pra área, sobrou pro Gerson! Ajeitou de ganhota e emendou! É pra comemorar... Gol... Do Flamengo! Gerson, camisa de número 8! Ajeitou, virou, bateu pro gol! Sem chance pro gol! E o Mengão quer mais, não tem tempo nem de respirar! Arrasca, bateu! Salvou o goleiro, bota pra escanteio Breno! É o Mengão! Grutei a número 10! Abertura foi feita! Achada pro Isla! Tocou pro meio! Pediu! Toque de mão, Gabigol! Recebeu o BH! Já vem o Isla, passa no BH, pedalou! Trouxe pro meio! Arrasca, bateu! Segurou o Felipe! Na área, pode ser uma jogada ensaiada! Arrascaeta, cruzou! Pra área, tem toque de cabeça! Rodrigo Caio, testou o rebote! É pra comemorar o do Flamengo! Pode levantar a plaquinha de novo! Mais um do Gabigol! Na cabeçada do Rodrigo Caio, o repote do goleiro Felipe Lacerda, Gabriel! Que é o quarto, hein? Olha a bola do Gerson pro Bruno Henrique! Entrou na área! Tocou pro Gerson! Bateu! Em cima da defesa! Voltou! O passe no meio, Everton, de primeira Gerson! Que assada, Gabigol! Pra fora! Ela passa à esquerda do Felipe Lacerda! Vai fazer levantamento pra área! Tem uma tentativa de bicicleta! O chute! Sobrou! Na esquerda a finalização pro Bruno! Vamos só ver esse ataque aí! Bola na esquerda pro Bruno! Marcação do Isla! Passe mais atrás! Vai tentar o capitão com a número oito! A batida perigosa! Diego Alves! A cabeça busca sempre o Gerson dentro da área! A deixadinha! Acabou dando certo! E Everton bateu! Pra fora! Agora! O Negão já retorna com a rasca! Levantou a cabeça! Daí! Arrasca! Eita bola! Subiu! Subiu! Em cruzamento! Rasteiro! Chute! É pra comemorar! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Flamengo! Diogo no Henrique! Recebeu! Entrou na área! Tocou pro Gabi! Ela passa um pouquinho! Consegue o domínio! Ainda Gabigol! Perna esquerda! Protege! Fala pra Gabi! Recebe pelo lado direito! Isla na ultrapassagem! É pra ele! Cruzamento! E vem mais uma vez! Com o Gerson! Já marcou o primeiro dele no jogo! Gabigol! O passe! Arrasca! Ajeitou! Vai pintar! Golaço! Bateu! Rebote! Tira! Defesa do Madureiro! Feita pro BH! Recebeu na esquerda! Trouxe pro meio! Pedalou! Vai de canhota! Cruzou! Pro Gerson! Recebeu! Passe pro Everton! Carrinho por baixo! Já toca pro Arrasca! De perna direita! Recebe! Toca! Filipe Luiz! Vai cruzar pra área! Cruzou! Pro Arrasca! Bateu! Diego pra... Arrascaeta! O toque de cabeça! Botou na frente! Entrou na área! Tocou pro meio! Gabigol! Sobrou! Bruna Negra! Cruzamento foi feito! Bola em curva! Toque pro gol! Gol do Madureira! Aos 12 minutos do segundo tempo! Na cobrança de escanteio! Lá pelo lado esquerdo! Uma bola que vem com curva! E tem o... Conseguiu fazer um bom cabeceiro! Mas vamos lá! O Flamengo quer o quinto! Aí Bruno Henrique! Tem o Arrascaeta! Jogada individual! Que boa jogada! Bruno tocou! Pra trás! Gabigol! Pra fora! Naquela resenha! Naquela DR! Filipe Luiz! Pra cobrança! De perna à esquerda! Levantou pra área! Sobe! Rodrigo Caio toca! Passe! Aqui Diego! Acelerando! Tentou o passe com o Gerson de primeiro! O Megão desce de novo! Vem aí o quinto! Felipe Cruzou! direito! Toque no meio! Aí de novo com o Coringa rubro-negro! Abriu bola pro Arrasca dentro da área! E entortou! Vai bater pro gol! 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 の Tchau, tchau.